O sentido da vida, autor Jorge Rocha, elementos 1, duração 12 minutos, uma salva de palmas para ele. Desejo do coração que a boa disposição em todos seja a dobrar. O carnaval chegou já e a gente aqui está para as boas-vindas lhe dar. Somos um povo que tem, na gíria como se diz, logo a festa quando vem põe toda a gente feliz. Sinto um enorme prazer por hoje voltar a ver os que aqui estão novamente. E sinto um grande pesar também por não encontrar quem aqui esteve presente connosco o ano passado. Mas a vida é mesmo assim, com princípio, meio e fim, para quem for contemplado com o melhor que ela tem. Saúde, paz e amor. E enquanto estamos bem, nem sempre damos valor. Por isso, já que aqui estamos, neste espaço reunidos, o que é essencial. Juntos, voltos, formulamos para que bem divertidos vivamos o carnaval. Um ano já se passou e bem pouco se alterou, isto a nível social. Uns nascem, outros morrem, enquanto outros percorrem a vida fazendo mal. Também há quem faça bem, mas para esses Deus tem a recompensa final. O ano passado falei, no testemunho que dei das famílias de hoje em dia. Uns gostaram, outros não. Mas quando a voz da razão se impõe com soberania, ninguém a pode calar. Eu continuo a falar. Se uma ideia for boa, que agrade qualquer pessoa, jamais será esquecida. Este ano estou aqui e o tema que escolhi é o sentido da vida. A vida, sim, meus senhores, repleta dos seus valores, que às vezes conhecemos e nem sempre respeitamos. Por isso, também não damos graças a Deus que a temos. Se hoje estamos aqui, é por demais evidente que nós todos temos vida. O homem e a mulher são a grande combinação que a natureza requer. Basta haver a união de um homem e uma mulher para a vida começar. E começa com um amor igualzinho a uma flor no belo desabruxar. Sabemos que a vida está em toda a natureza. Com uma grande riqueza, por isso estamos cá. Agora, por me faltar algum tempo e saber, não vou aqui abordar e menos desenvolver as plantas e os animais aos quais a gente se irmana. Vou falar e nada mais do valor da vida humana, que começa a ser gerada no seio do ventre materno, do sentimento mais terno da vida que nos é dada. E aqui a natureza, com toda a sua beleza, semeou a esperança e nasce uma criança. A vida já começou muito antes de nascer. Logo quando se gerou, o sentido despertou a quem a vai receber. O seu pai e a sua mãe, no direito de também a ensinar a viver. Aquela que não os tem, também nasceu, simplesmente. Com uma vida também, mas já muito diferente. E é aqui que comparamos as diferenças que há na vida. O coração fala e diz, sempre que nos deparamos com uma mais deprimida e queria ser feliz. Em ambas a vida existe. E quem está em redor, deve ajudar a mais triste a ser um pouco, melhor. Mas, nem sempre assim é. Às vezes nos é traída. Pois há quem ajuda até a matar a outra vida. E assim vamos assistindo à morte de muitas vidas. Pois há quem vai construindo com ideias definidas. E outros vão destruindo com armas em punho erguidas. Com armas, estai atentos. Aqui a raiva começa. Pois há outros instrumentos que as matam mais depressa. A calúnia, a maldade e a inveja também. São armas que a humanidade tira à vida quem a tem. Meus senhores, é a vida onde existe bem e mal, neste palco discutida em dias de carnaval. Há quem use a expressão. Como é que vai a vida? Num gesto de cumprimento, respostas nem sempre são a maneira convencida de encobrir o sofrimento. Mas reparei, meus amigos, a vida tem mais sentido quando se enfrenta os perigos de vencermos inimigos sem tudo ficar perdido. Meus senhores, é a vida, diz-se em tom de amizade, mais largo do que comprida, esta é que é a verdade. Há muitas vidas também difíceis de suportar, mas claro, essas ninguém é capaz de invejar. Uma vida desgraçada, é assim que nós dizemos, como se contudo ou de sem nada, mas é a vida que temos. É contudo na vida. Também dizemos assim, mais triste, mais colorida, melhor ou mais ruim. Meus senhores, enfim, isto são coisas da vida. Quem tem uma vida boa, lutou para conseguir e não faz mal a ninguém. Bem, invejam esta pessoa e procuram destruir a vida que ela tem. Cada vida diferente, seja qual for a pertença, como nós podemos ver. Pois ainda há muita gente que luta contra a doença no desejo de viver. E há também o que vence, esta luta desmedida, porque também lhe pertence o direito de ter vida. Mas qualquer vida que exista, é vida e tem valor. Quem a tem nunca desista, porque a vida é amor. Se tem uma vida linda, se goza paz e saúde, lute pela quem é seu. Será mais feliz ainda se viver na plenitude da graça que Deus lhe deu. Respeite quem está na rua, seja honesto e não destrua a vida de quem a tem. E se alguma vez viu, quem tropeçou e caiu, ajude-o, pratique-o bem. Um ombro amigo e honesto tem o seu peso e medida, porque um pequeno gesto pode salvar uma vida. Ajuda se recomenda, se ainda nunca falhou, será uma grande prova. E nunca se arrependa se alguma vez ajudou alguém a ter vida nova. Ao estar aqui de passagem, espero que tenha sido claro e feito bem. E que a minha mensagem tenha mostrado o sentido do valor que a vida tem. Nesta minha despedida, sem distinguir raça ou cor, será sempre mais querida se abraçarmos a vida cheia de paz e amor. Se alguma vez errar, que a moral fique ferida. Deve-se reconciliar e a sua culpa abraçar. Não despercam a vida. Do peito faça um castelo. Não se deixe dominar. O dom da vida é mais belo quando a soubermos amar. Eu deixo aqui ficar. A vida é meu lugar na palavra verdadeira. Que Deus sempre vos ajude. E tenham sempre saúde este povo da terceira. Pois já sabem eu quem sou. E do lugar onde venho na visita que vos faço. O meu olhar já mostrou a alegria que tenho em vos deixar. Um abraço. Jamais será esquecida esta gente que eu aqui vejo. Que tenham, eu vos desejo, saúde e sorte na vida. Vou ficar-vos sempre grato. Um abraço de Donado. Viva-me. 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 Temos aqui uma pequena lembrança da sociedade e da Junta de Freguesia. Agradecer a sua passagem por aqui. Por aqui e muito obrigada pela sua mensagem. Que muitos possam pôr em prática aquilo que ouviram. Muito obrigado e um bom carnaval a todos. Muito obrigado. Rebeirinha. O senhor da Rebeirinha faz favor. Que é um senhor que também já saiu muito no carnaval. E sabe o que é o carnaval. Portanto o que é que tem achado destes salões todos que têm passado até agora. Que saiu na terceira idade. Não está a sair agora no carnaval normal. O que é que tem achado dos salões? Os salões estão com um público razoável. Há alguns impedes de alguns salões. A terceira idade. Uma coisa maravilhosa que a gente sabe que quando sair de casa fazemos seis salões. Horas marcadas. Este carnaval dá muito empeço. Empeça muito. Pronto. Aí está. Acha que se conseguia organizar para o carnaval ser como o carnaval sénior? Sim. Se se conseguisse fazer uma coisa dessas já era uma maravilha. Mas eu acho que é impossível. É impossível. Porque o carnaval são quatro dias. E da minha maneira de ver os salões. O carnaval está reduzido a 20 horas. E é verdade. A 20 horas. Que é das 5. Das 7 às 24 horas. Porque antes das 7 os salões estão vazios. E a partir das 24 horas os salões também ficam vazios. As pessoas acham uma falta de respeito. As pessoas que ensaiam, que gastam muito e fazem um sacrifício. Isto está um balinho a atuar e de hoje à espera. E as pessoas automaticamente bater com as cadeiras e levantar-se. Isto para mim é uma falta de respeito. Tem visto isto muito constantemente? Em alguns salões se fez isso. E ao levantar a meia a pessoa pode ainda estar acostumada. Ou de uma comédia ou de uma dança ou de coisa. Mas respeitar. Eu acho que devia haver mais respeito pelas pessoas que estão a atuar. Que não ganham nada com isso. Só tem despesas. Deslogam-se das suas freguesias. Gastar gasol. Gastar isso. E às vezes as pessoas. Neste aspecto estão a falhar um bocadinho. Acho que os salões um bocadinho. Já vi muito tempo que os salões estão muito cheios. A gente quer entrar ainda porém. E agora a Samustade Nova está para a Praça Velha. Está para a Polosquenha. Está para a Rua de São João. E os salões estão mais vazios. Na minha lógica. Na minha opinião. Muito obrigado pela sua opinião. Isto de qualquer maneira. Um bom carnaval para todos. E que isto. Dá para a frente. Que eles já fizeram nas lajes. Fizeram o congresso de carnaval. Mas tem que se olhar mais para o carnaval. E os entendidos na matéria têm que olhar mais para isso. Os entendidos na matéria somos nós. Sim, sim. Sim, sim. Mas há sempre aqueles que pensam que sabem mais que os outros. Obrigado. Adeus. Ok. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.